Nossa, quantos anos que a gente se conhece? A gente começou a nossa carreira na Furacão 2000. É praticamente o tempo que eu tenho de carreira, assim. 15 anos, talvez, né? Não, calma, não tenho estudo de carreira, tenho 14. Então tem uns 12 anos que a gente se conhece. É isso aí, mais ou menos. É uma vida. E aí eu tô acompanhando de perto toda essa sua evolução e essa sua versatilidade, cantando tudo. E aí, qual o limite para a Pocah? Conta pra gente. Amigo, acho que não há limites mesmo, assim. Eu acho que eu estudo muito, acho que o artista precisa passar, assim. Todo artista sofre essa metamorfose, assim, com o passar dos anos. E eu sigo estudando. É assim, nunca, ah, eu vou estudar só um pouquinho. Não, você vai estudar a vida inteira. Se você for decidir cantar a vida inteira, você vai estudar a vida inteira. Eu acredito que pra mim funciona dessa forma. Então, eu busco sempre... Eu quero buscar, assim, me sentir bem. Ah, eu gosto de me desafiar. Às vezes, eu nunca tinha cantado em inglês. Nunca apareci em lugar nenhum. Morria de vergonha porque eu realmente não sabia a língua. Ainda sigo estudando. Mas eu me arrisco. Acho que a vida é isso, sabe? Você se arriscar. Amigo, acho que é isso. É você se arriscar, se desafiar, sabe? Sair da caixa. Eu acho que tem muita gente pra te colocar na caixa e poucas pessoas pra te tirarem dela, sabe? Então... Então você mesmo tá se tirando na caixa. Eu fui lá e me arranquei da caixa. Peguei a caixa, arranquei a caixa, curei, rasguei. Ela taquei fogo na caixa. E é isso que me mantém aqui de perto. Que maravilhosa. Olha só. A preta, com todos os convidados que ela recebe aqui no TVZ, ela faz um bate-bola, joga rápido. E hoje, quem vai fazer com você sou eu. Quem juntou? A primeira pergunta... Quem juntou, separa. Ai, olha a gente aqui, miga. Quem diria... Ó, o Du rodava esse Brasil todo comigo aqui, fazendo show comigo. Eu era fotógrafo da Pocah, gente. Já vivemos Paris. Eu era fotógrafo dela, ficava lá. Tinha dia que ela fazia oito, sete, oito shows na mesma noite. As pessoas não acreditam, acham que ia ficar na verdade. E eu lá, ó, só com a camerazinha, clicando ela. Botava, inventava coisa nos quartos de hotel. Ai, muito bom. Bons tempos, né, Pocah? Ai, bons tempos, muito bom. Nós vamos pro bate-bola, Pocah. Bora. Qual música você gostaria de ter gravado? E dá uma palhinha pra gente, óbvio. Vai cantar também? Canta aí, qual é que tu queria ter gravado? Sabe qual música eu gostaria de ter gravado? Qual? Sinais de Fogo. Um grande hino. Sinais de Fogo. Atemporal. Não, uma homenagem pra nossa apresentadora que teve que se ausentar hoje. Essa música é uma composição também da Ana Carolina. Chiquíssima. É. E assim, é uma música que me toca a minha alma, que não sei... As pessoas falam que é o hino da Sapatão, né? É. Aí assim, meu lado... O seu lado Sapatão grita. A minha metade aqui fica como... Velcro! Você cantou essa música no Altas Horas, não foi? Cantei essa música no Altas Horas. Arrasou, arrasou. E essa música já tava no meu repertório já há algum tempo. Então agora uma palhinha de Sinais de Fogo na voz de Pocah, aqui no TVZ Brasil. Canta o quê? O refrão? Que é o refrão? Você que sabe. Então lembra o refrão. Por que você não olha cara a cara? Fica nesse passar, não passar. O que falta é coragem. Foi atrás de mim na Guanabara. Eu te procurando pela UAPA. Nós perdemos a viagem. Beijo preto, melhoras. Melhoras, pretinha. Se você pudesse voltar no tempo, Pocah, qual artista você gostaria de ter conhecido? Conta pra gente. Whitney. Chique, né? Eu queria muito ter visto ela cantar ao vivo, assim, muito. Eu queria ter visto a Amy. É? E ela já veio aqui no Brasil, mas eu não era fã dela na época. Ela veio. Eu lembro que eu fui a Londres e eu passei, assim, porque lá ela é, assim, óbvio, no mundo inteiro. Mas tem várias homenagens a ela, assim, lá em Londres. Eu fiquei emocionada. Passei em frente à casa que ela morava. Tem uma estátua dela, assim, bem bonita. Tirei foto. Ah! Eu tenho uma tatuagem dela, Brasil. Assim. Tá dando pra ver? Não tá dando pra ver? Eu tô vendo. Ah, eu amo a Amy. Perfeita. Ô, Pô, Camille, conta uma coisa. Qual foi o primeiro videoclipe que marcou a sua memória, assim, que você lembra, que você assistiu e gostou? É... Eu tenho uma memória muito fresca de um clipe passando, assim, do Frejá. O que é ela? Eu procuro um amor, uma razão para viver. É linda essa. E as feridas dessa vida eu quero esquecer. É muito linda. Mas essa é muito... Conheço, Frejá. Icônico. Hino da música popular brasileira. A gente... Sempre com boas refs. Ai, desculpa. Desculpa. Foca também a cultura Brasil. Boazinha. Paraná. Boazinha.